Você quer aprender como proteger o seu computador de vírus, mares, spares, quilogues e qualquer tipo de praga? No vídeo de hoje eu vou te ensinar. Então fique com a gente e fique ligado, pois está começando o Dicas para Computador de hoje. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal BPVTV2. Eu sou o pastor Leonardo Campos e a paz de Cristo a todos vocês. Antes de começarmos o vídeo de hoje eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo para você não perder as novidades que estão vindo aqui no canal, que estão sendo postadas no canal. Basta clicar nesta imagem que automaticamente você vai se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades. A primeira coisa que eu quero falar para você é que independente desses três programas que eu vou te indicar hoje aqui, você pode utilizar o antivírus. Você pode manter o seu antivírus e deve manter o seu antivírus, porque ele não vai dar incompatibilidade com esses programas. A utilização desses três programas que eu vou te ensinar aqui hoje não substitui o seu antivírus. Então escolha aí um bom antivírus. Outra coisa que eu quero dizer também é que existe uma diferença muito grande de vírus para malware. O vírus geralmente é instalado no computador por culpa nossa. Mesmo o navegador muitas vezes o antivírus avisando para a gente, é suspeito, a gente confirma e acabamos executando o vírus. Baixamos e executamos o vírus no nosso computador. O AdWare, pessoal, como já diz o nome, Ad quer dizer anúncios, propagandas. Ele instala propagandas, anúncios no seu navegador. Às vezes você vai abrir uma janela, abre várias janelas ao mesmo tempo. Às vezes você está navegando e está aparecendo várias janelas de propagandas, de anúncios. Então o AdWare é responsável por isso. E agora eu vou falar de um que, no meu ponto de vista, é o pior de todos, que é o malware. Malware, Keylogger, essas pragas aí. Porque você não percebe que ele está no seu computador. Geralmente ele funciona em segundo plano. E esse malware, Keylogger, eles são responsáveis, pessoal, por roubar informações suas. Tudo aquilo que você digita no seu teclado aí, no seu computador. Por exemplo, informações bancárias, senhas, essas coisas. Eles capturam isso aí e transferem essas informações para os hacks que produziram esse malware, Keylogger. Então é o mais perigoso aí. E essas pragas, geralmente, às vezes, você baixa um programa, um programa até bom, mas dentro do programa está esse malware ali embutido. E você não percebe. Uma dica que eu quero dar para vocês, para vocês identificarem se, de repente, tem algum malware ou Keylogger rodando no seu computador em segundo plano, é você vir aqui na barra de tarefas, botão direito do mouse, gerenciador de tarefas. Aí, aqui no gerenciador de tarefas, você observa aqui, porque, geralmente, o Keylogger, ele, geralmente, ele tem três letras maiúsculas no final, ponto E, X, Z. Aí você pode verificar aqui. Se tiver algum arquivo aqui, com as últimas três letras, com letra maiúscula, seguido de ponto E, X, Z, é um Keylogger. Então, eu vou te ensinar aqui hoje a você estar removendo essas coisas, removendo essas fragas aí. E, para isso, eu apresento para vocês três programas. Vão estar os três aí no nosso site. Entrando no site, não vai ter mistério. Entrando no site, você vai clicar em Download. Aí você vai ser redirecionado para a página do AdFly. Você aguarda cinco segundos, não clica em nada. Aqui em cima, na parte superior direita do seu monitor, vai aparecer um botão com uma contagem regressiva de cinco segundos. Aí você espera o tempo acabar. Aí vai aparecer um botão amarelo, fechar a propaganda. Fecha a propaganda, que, automaticamente, você vai ser redirecionado para o site onde você vai estar baixando os programas. O primeiro que eu quero falar com vocês é o ADWCleaner. Eu tenho até vídeo dele já no canal. Esse programa aqui, ele serve mais para a remoção de ADWARE, ou seja, propagandas e anúncios. Ele é muito bom mesmo. Para baixar ele, você pode baixar, visitar aqui o site do desenvolvedor do programa. E você pode baixar aqui por esse site, que é esse botão aqui. Basta clicar aqui e ele vai começar. Às vezes demora um pouquinho, não clica mais em nada. Ele vai começar aqui, como você pode observar, está fazendo já o download. Então, esse é o primeiro. Ele vai remover propagandas e anúncios do seu computador. O segundo é esse aqui. É o Malwarebyte. E, geralmente, quando você entra aqui nessa página, ele já começa a fazer já o download. Eu vou atualizar aqui. Você entrou, ele já vai fazer já o download. Esse aqui é um programa pago, mas você pode utilizar a versão free, a versão gratuita. Aí você pode fazer verificações lá de vez em quando. E o terceiro programa aqui, que também é muito bom, é da própria Microsoft. Que é esse aqui, ó. Malice Software Removal Tool. Se você estiver usando o sistema operacional em 32 bits, aí você marca essa janela. Se você estiver usando 64 bits, como eu, marca essa janela aqui e bota aqui Neskite. Ele vai passar pra cá. Aí aqui confirma, né? Português Brasil. Clica aqui em baixar. Aqui, quando entrar nessa tela, geralmente, se não começar a fazer o download, você clica aqui, ó. Tá vendo? Aí ele vai começar a fazer o download normalmente aqui. Concluiu aqui o download. Então, vamos aqui. Deixa eu minimizar isso tudo aqui. Então, aqui estão os três, pessoal. O ADWClean, você pega, executa como administrador. Apareceu uma janelinha? Confirma o sim. Aí vai abrir a interface dele aqui. Lembrando que o ADWClean não precisa instalar. Ele não é instalado no computador. Aí basta você clicar em verificar. Aí ele vai verificar tudinho. Às vezes pode demorar um pouquinho. Depois que verificar tudo, ele vai liberar esse botão aqui, ó. Limpar. Aí você clica em limpar. Ele vai limpar. Aí você vai seguir os procedimentos. Ele vai pedir pra reiniciar o computador. Aí você reinicia. Quando o computador voltar, ele vai te dar um relatório de todos os elementos suspeitos que estavam aí, que foram removidos. Então, é um programa muito bom aí, que ajuda a tirar propagandas e anúncios indesejados no navegador. O segundo é o Malwarebyte. Esse eu já tenho ele instalado. Eu vou abrir aqui rapidinho pra vocês verem. O meu já inspirou a versão de avaliação. Você tem alguns dias pra poder ficar com a versão completa avaliando, tá? Aí depois fica assim. Mas, ainda assim, nesse método aqui gratuito, você pode fazer verificação. Então, basta você clicar aqui em verificar, que ele vai verificar e vai te mostrar se tem algum malware aí no seu computador. Aí basta você pegar e remover. Ele vai te mostrar quais são. Aí você clica em remover. E por final, é a ferramenta da Microsoft. Vamos aqui executá-la como administrador. Ele vai carregar e vai abrir essa interface aqui. Aí basta você clicar aqui em avançar. Aí vai abrir essa janela. Aqui tem o exame rápido e tem o exame geral. Aqui no exame rápido, o que ele vai fazer? Ele examina áreas dos sistemas mais prováveis de conter programas mal intencionados. Se tais programas forem encontrados, você será solicitado a efetuar o exame geral. O exame geral pode demorar às vezes até horas, tá? Mas se você tem suspeita que tem alguma coisa de errado no seu computador, faça logo o exame geral. Aí você marca aqui ou essa ou essa e bota avançar, que ele vai fazer o procedimento. Em ambos, demora... Esse aqui demora um pouquinho, esse aqui demora bem mais. Mas ele vai identificar se tem alguma coisa. Se tiver, vai remover aí do seu computador. Então, foram essas aí as dicas que eu tinha para dar para vocês hoje. Fazendo isso, teu computador vai estar bem protegido, com certeza. E se você quer acompanhar outros vídeos sobre o Windows, sobre computador. Basta você clicar nesta imagem que está aparecendo dentro deste televisor. Que você vai ser redirecionado para uma playlist só com vídeos de dicas para computador. Obrigado a todos por assistirem esse vídeo. E até a próxima programação aqui no BPVTV2. E até a próxima programação aqui no BPVTV2.